Aos cinco minutos de jogo, o zagueiro paraguaio Gustavo Gomes deu ótimo lançamento para Flaco Lopes matar no peito e fazer o primeiro do Verdão. Três minutos depois, o Atlético empatou com esse golaço de fora da área de Shailon. O Palmeiras ficou novamente na frente quando Rafael Veiga recebeu de Estevão, girou e bateu. Apenas 14 segundos depois da saída de bola, veio o terceiro. Estevão dividiu com a zaga e a bola entrou. O árbitro marcou gol contra de Alex Vinícius. 3 a 1 Palmeiras, segundo colocado do Brasileirão.